A arquitetura contemporânea desafia os limites de espaço e expande o conceito de como estruturas únicas e artísticas podem recriar o ambiente onde moramos e trabalhamos. Nos últimos 50 anos, os materiais de construção evoluíram fornecendo ferramentas que testam a capacidade criativa do profissional de design e redefinem a natureza da arquitetura moderna. A porta horizontal de correr contra fogo da One Door é um produto que acompanha a evolução do design de construções e estabelece novas fronteiras na tecnologia de proteção contra incêndios. A One Door Corporation é a líder mundial no design, engenharia, fabricação e instalação do revolucionário sistema de portas horizontais de correr contra fogo. Foi a pioneira ao criar o produto há mais de 40 anos e, desde então, lançou mais de 470 novas adaptações para aumentar a confiabilidade, aprimorar o uso por pessoas com deficiências, melhorar-se o desempenho para satisfazer as exigências dos novos testes de detecção de fogo e fumaça, expandir as limitações de tamanho do produto e integrar o desenvolvimento de novas tecnologias eletrônicas. O sistema One Door Fire Guard oferece a original e autêntica porta horizontal de correr contra fogo e continua a ser líder no setor quanto ao desempenho, design, inovação, controle de qualidade, preço e satisfação dos clientes. Imagine o interior de seu futuro projeto de construção sem os limites impostos pelos tradicionais períodos de resistência ao fogo. Imagine aberturas sem trilhos no piso ou batentes de portas de metal com amplos períodos de resistência contra fogo. Imagine a flexibilidade de se projetar um espaço de acordo com os códigos exigidos, com um teto de aproximadamente 9 metros de altura com nichos disfarçados e cobertos por portas discretas, além de proporcionar aos proprietários, edifícios e órgãos de proteção contra o fogo períodos de resistência de até 3 horas. Imagine sua construção equipada com a mais avançada, confiável e flexível tecnologia de proteção contra incêndios, apresentando aberturas quase invisíveis em conformidade com os períodos de resistência ao fogo e presente em alguns dos mais famosos edifícios do mundo. Agora, imagine esta tecnologia completamente integrada com a tecnologia microprocessadora que monitora o sistema a cada 10 segundos, com a capacidade de enviar sinais de falhas para localidades remotas a quilômetros de distância da construção. Se você conseguir imaginar tudo isso, então você vai descobrir o que milhares de arquitetos e proprietários ao redor do mundo tem projetado nas últimas quatro décadas. Você pode imaginar a possibilidade de desenhar o seu próximo projeto utilizando o sistema One Door Fire Guard. Uma importante característica de design incluída em todos os produtos One Door Fire Guard é a exclusiva construção de paredes duplas com dois trilhos apresentando componentes unificados, com cada painel possuindo seu próprio sistema de suspensão de pinos e roldanas. Duas paredes de painéis de aço com suspensão independente e acabamento de esmalte cozido proporcionam vantagens únicas ao bloquear a penetração do fogo, da fumaça e mesmo do calor. O acréscimo de mantas de revestimento protetor contra o fogo na cavidade interior das duas paredes, aonde se fizer necessário, é a vedação do perímetro de junta flexível para controle da fumaça, permitindo que as portas tenham resistência de até três horas completas. A porta também pode apresentar uma etiqueta S para instalação de controle de fumaça onde necessário. O sistema One Door Fire Guard é testado em cada país de acordo com as normas dos órgãos locais de proteção contra o fogo, estando em conformidade com os padrões aplicáveis para o uso como aberturas de proteção em construções com resistências ao fogo. Nas principais instalações de testes do mundo, o sistema One Door tem demonstrado consistentemente a capacidade de resistir a temperaturas de fornalha de até 1094 graus Celsius. O conjunto de componentes da porta é protegido na parte superior e inferior por uma vedação de fumaça resistente ao fogo, projetada para evitar a passagem de fumaça durante situações de incêndio. O conjunto de componentes da porta é controlado por um sistema de fechamento automático especialmente desenhado, incluindo um suprimento autônomo de energia fornecido por uma bateria de reserva que acompanha a porta. Este sistema é projetado para receber informações de detectores de fumaça, alarmes de incêndio, estações manuais de alarme ou mesmo de esguichos de incêndio. Quando o alarme é ativado, o motor engata e o conjunto do mecanismo da porta começa a se fechar. A taxa normal de velocidade de fechamento varia e pode ser ajustada no próprio local, normalmente estabelecida na faixa de 204 mm por segundo. O sistema automático de fechamento consiste de um motor CD, uma bateria, um transformador, um microprocessador e um painel lógico, que encontra-se em um recinto com resistência ao fogo, localizado na parte posterior do nicho de armazenamento da porta. O sistema elétrico interno fornece energia para o carregamento contínuo da bateria e permite que o sistema seja completamente supervisionado eletronicamente. Com o advento da tecnologia de microprocessadores e com a supervisão eletrônica, a porta One Door Fire Guard oferece uma característica única que garante um estado de prontidão constante para reagir a uma emergência de incêndio. A porta monitora e verifica repetidamente durante o dia todos os sistemas operacionais vitais, incluindo a carga da bateria e todas as funções do sistema de fechamento para garantir perfeito desempenho quando necessário. A porta também pode ser programada para uma simulação de emergência de incêndio em um horário conveniente para o proprietário. Neste modo, a porta é ajustada para um exercício simulado de incêndio, onde se fechará ao longo da abertura, se retrairá de volta para dentro do nicho e então se comunicará com o local remoto, relatando que o teste de operação da porta daquele dia foi bem sucedido. Este recurso garante os mais altos níveis de confiabilidade operacional entre todas as portas corta-fogo disponíveis atualmente. A One Door Fire Guard está equipada com um sistema especialmente desenhado para saídas de emergência em caso de incêndios. O painel manual é facilmente identificável e reage a apenas 3 a 4 libras de pressão. A porta se abrirá com um espaço e uma pausa pré-ajustados, permitindo a saída dos ocupantes e então tornará a se fechar automaticamente. A largura de abertura da porta é flexível, podendo ser programada para qualquer espaço de abertura. Múltiplos conjuntos de ferragens para saída podem ser colocados em qualquer lugar ao longo da abertura da porta. A largura da abertura da porta corresponderá à localização do dispositivo de saída ativado. A borda de entrada da porta também está equipada com sensores que vão permitir que esta pare ao encontrar uma obstrução e faça uma pausa momentânea antes de se fechar completamente. A porta também pode ser aberta manualmente e em pequenas aberturas. A força exigida para se operar a porta é similar à usada em portas corta-fogo tradicionais, do tipo vai e vem. Além de oferecer proteção contra incêndios e fumaça, a porta One Door pode também ser usada para controle de acesso. Neste modo, o conjunto de componentes da porta pode ser fechado e trancado em aplicações que necessitem este recurso. Pode ser operada e monitorada remotamente, através de um computador ou no local da porta, através de acesso por chave, leitores de cartão ou outros meios mais sofisticados. Quando a porta entra em um modo de incêndio, a função trancamento é desligada e a função saída é novamente ativada. Um recurso adicional, chamado Advanced Synchronized Locking, ou trancamento sincronizado avançado, permite que várias centenas de portas sejam monitoradas remotamente, em um local central para supervisionar as atividades, o status da porta e até operações remotas, incluindo se trancar ou destrancar. O sistema pode ser programado para fechar e abrir uma ou todas as portas em um horário pré-determinado, podendo também se criar um diário, com um horário carimbado relatando todas as atividades, incluindo o acesso não autorizado. O diagnóstico do sistema quanto à vida da bateria e problemas de energia pode também ser executado a partir deste local. O sistema One Door Fire Guard é projetado para proporcionar o isolamento do fogo em locais onde as portas contra fogo estão normalmente em posição aberta. Entre seus usos comuns, inclui-se a proteção de aberturas largas, que em alguns casos podem avançar a uma altura incomum, exigindo que a porta se curve para a vedação da abertura. O sistema One Door Fire Guard é também usado geralmente para substituir construções e portas tradicionais onde a confiabilidade e a estética são fundamentais e elementos-chave do projeto de design. Os produtos One Door Fire Guard são encontrados em museus importantes como o Guggenheim em Bilbao, na Espanha, ou no J. Paul Getty Center, em Los Angeles, Califórnia, protegendo coleções de valor inestimável e permitindo que os frequentadores tenham uma visão desobstruída das amplas galerias de arte. Os produtos One Door são frequentemente encontrados em aeroportos ao redor do mundo. Eles proporcionam vãos de ampla abertura, que permite a livre movimentação de pessoas na área do terminal, podendo também serem usados como a proteção de aberturas verticais e o fornecimento de controle de acesso, quando necessário. Os produtos One Door Fire Guard são instalados em colégios e universidades, assim como em prédios governamentais. O design flexível proporciona aos arquitetos uma ampla variedade de opções, para satisfazer os requisitos de isolamento do fogo em construções e, ao mesmo tempo, permanecer virtualmente invisível aos seus frequentadores. Uma porta totalmente invisível implica uma redução significativa de custos de manutenção, por apresentar menores danos, além de reduzir significativamente os gastos gerais a longo prazo, quando comparadas com a manutenção e substituição de portas contra fogo tradicionais. Muitos lojistas importantes já perceberam as vantagens de se instalar One Door Fire Guard em seus estabelecimentos para garantir o aumento de visibilidade, melhoria no movimento de clientes, aprimoramento da segurança geral do prédio, redução dos custos de manutenção e respeito ao meio ambiente. Estas instalações podem ser encontradas em áreas de tráfego intenso em shopping centers ou em locais de armazenamento para auxiliar na evacuação do prédio durante uma emergência de incêndio. Arquitetos e proprietários de cassinos descobriram o design versátil do produto One Door e o usam regularmente para solucionar problemas de proteção contra incêndios associados com o vão das escadas rolantes entre andares, a separação entre as áreas de jogos e as lojas, as áreas do lobby do elevador ou a subdivisão dos andares. Estes produtos de alta qualidade são de fácil manutenção e simples de usar com a confiabilidade comprovada por mais de quatro décadas. Os projetos hospitalares apresentam um desafio formidável para profissionais de design que devem estar em conformidade com as normas de proteção contra incêndios e ao mesmo tempo criar ambientes internos espetaculares. A One Door Fire Guard é a escolha popular entre os principais arquitetos de hospitais para que possam satisfazer os requisitos de segurança de vida na proteção contra incêndios e também desenhar ambientes interiores grandiosos que tragam otimismo e inspiração aos pacientes e frequentadores do hospital. O setor hoteleiro global é diverso tanto quanto a natureza do design como também na natureza bastante transitória de seus hóspedes. Estes projetos podem ser encontrados em áreas urbanas compactas, balneários, hotéis e chalé no alto das montanhas e em renovações de importantes localidades históricas. Apesar da diversidade da natureza do design, o uso dos produtos One Door na solução de problemas básicos relacionados à proteção contra incêndio continua a ser uma constante no mundo todo. Os hotéis são rapidamente ocupados por hóspedes que dormem todas as noites protegidos pelos mais sofisticados produtos de proteção contra incêndios do mundo. Enquanto o desenvolvimento da arquitetura moderna continua a expandir a natureza dos projetos de construção ao redor do mundo, a One Door Corporation continua comprometida a ser a líder na solução de problemas relacionados à proteção contra incêndios em ambientes internos através de um revolucionário sistema de porta horizontal de correr contra fogo. Não existem limites de configuração de altura, largura e abertura com esta flexível barreira dobrável contra fogo. Você não acha que já está na hora de acabar com os limites no design de seus projetos? Você não acha que já está na hora de escolher One Door?